Música Olá internautas do RDTV, estamos hoje aqui na Praça de Alimentação do Grand Plaza Shopping em Santo André para acompanhar um treinamento da equipe do SAMU simulando o incêndio que aconteceu na Boate Kiss em Santa Maria no Rio Grande do Sul no começo deste ano. Aproximadamente 100 pessoas participaram diretamente da simulação, entre atores, profissionais da saúde, corpo de bombeiros e agentes da companhia de trânsito de Santo André. É a primeira vez que as equipes da cidade realizam um treinamento de grande porte. A importância maior é verificar o que? O entrosamento das equipes, não só do SAMU como da rede estadual, municipal, privada, para que? Se acontecer uma cena real, como que nós vamos estar agindo rapidamente para poder salvar essas vítimas de uma maneira eficaz? A capacitação das equipes deve ser constante no dia a dia, há um treinamento individualizado, mas treinamento que você mobiliza vários órgãos, a gente pretende fazer uma, duas vezes por ano. Para o comandante do corpo de bombeiros, o treinamento é fundamental para colocar em prática as teorias e estudos de caso. O estado de São Paulo é um laboratório muito grande, não tem como não estar preparado para enfrentar essas emergências. Agora, é importante estar treinando porque toda emergência desse tipo não é o bombeiro que atende sozinho. Então tem que ter o apoio de todos esses órgãos e a gente tem que saber o que cada um faz na ocorrência para tentar minimizar o efeito, o resultado da situação em si. Então hoje nós mostramos o sistema de comando de emergência, que é um gerenciamento de grandes emergências que o corpo de bombeiros já desenvolve há algum tempo. Tem o método START, que é de triagem de vítimas que o SAMU estava aplicando, priorizando as vítimas mais graves para o socorro e os demais órgãos, a polícia militar, porque toda emergência tem um desdobramento. Além do treinamento, o corpo de bombeiros está em fase de teste de um novo sistema de comunicação entre o carro de comando e o bombeiro em operação. Nesse ponto, o oitavo grupamento de bombeiros sob o comando do coronel Boredo está sendo pioneiro em fazer teste com esse tipo de equipamento, justamente para preservar a vida do combatente que está tentando combater a emergência e trazer as vítimas para o lado de fora. O fato da cidade estar consciente de que é preciso os cuidados e manutenção, os cuidados das operações serem bem sucedidas, esse é o principal trabalho, para que isso não venha a ocorrer de uma forma real, mas de qualquer forma estamos preparados sim.